Neste sábado, a história real de Rock Dennis, um jovem com uma estranha doença. A cirurgia plástica não é uma opção até que o crânio pare de crescer, não se sabe se ele vai parar. Lutando contra o preconceito da sociedade. Eu tiro a minha máscara se você também tirar a sua, seu filho da mãe. Marcas do Destino, um filme de Peter Vordanovich. Prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes para Cher. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. A evolução do seu videocassete.